Pô, vamos lá, vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto, porque o povo news volta à Brasília, né? E isso porque a Procuradoria-Geral da República também se manifestou sobre o retorno irregular do funcionamento da rede social X no Brasil. Mais informações com, claro, João Paulo Biagi. E a PGR Tardam pediu para a Polícia Federal investigar usuários que fizeram uso da rede social de forma irregular enquanto ela ainda estava bloqueada no Brasil. A Polícia Federal, então, vai começar uma investigação ali, um trabalho de inteligência para saber quem foi que utilizou redes privadas ou VPN para acessar a rede social X durante todo o período que ela ficou bloqueada no Brasil. Ah, mas, João, acessei a rede social X ontem ou na terça-feira por causa dessa mudança aí de servidor. Também posso ser punido? Não, é só para aqueles que utilizaram subterfúgios tecnológicos irregulares para utilizar a rede social. A gente lembra que aquela decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, lembrava ali, dizia ali, que haveria uma multa de 50 mil reais para quem utilizasse a rede social em território brasileiro, usuários brasileiros utilizassem a rede social em território brasileiro, utilizando-se ali de redes privadas ou VPN. Essas pessoas, então, podem ser punidas. Vou até contar um caso aqui, Tardam. Ontem eu entrei na rede social X para dar uma olhada ali como que estava ocorrendo tudo por ali, né? Houve um burburinho muito grande e eu vi, por exemplo, postagens de parlamentares de cinco dias atrás, dez dias atrás, como, por exemplo, do senador Sérgio Moro, do deputado Eduardo Bolsonaro. Eles disseram que essas postagens foram feitas do exterior. A Polícia Federal vai investigar, então, se esse uso realmente foi regular ou foi irregular. Cada pessoa que usou essa rede social pode ser punida em 50 mil reais por dia de uso irregular. E é isso que a Polícia Federal vai atrás. Essa cobrança é muito contestada lá dentro do Supremo Tribunal Federal. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, entrou com recurso, dizendo que essa multa fere aos direitos fundamentais dos brasileiros, segundo a Constituição Federal. E também não há ali um consenso dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Naquela decisão da primeira turma, o ministro Luiz Fux se colocou contrário à cobrança dessa multa. Há alguns aliados ali, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques também são contrários a essa medida tomada por Alexandre de Moraes e que foi ali mantida por quatro ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se houver essa cobrança de 50 mil reais por dia, por uso irregular da rede social X, ela pode ser judicializada e aí entrar no plenário do Supremo Tribunal Federal, causar ainda mais discussão sobre o assunto. Viu, Tardã? Volto com você.